É galera, já tá de noite aqui na minha cidade E é gente, é oficial, meu irmão não deixou eu dormir lá na casa dele Eu até entendi porque eles acabaram de se mudar e eu entendi lá do meu irmão onde eu não consegui dormir na casa dele Mas, seguinte, eu tô com muito medo de dormir aqui nessa casa sozinha Literalmente, hoje eu fiquei o dia inteiro no meu quarto, tipo, sem fazer nada Eu me sinto até culpada por isso, eu não consigo fazer nada de tanto medo Mas eu vi filme o dia todo, comecei a ver filme o dia todo mesmo, tipo, até escurecer, sabe? E agora bateu uma fomezinha, tipo, muito forte, eu tô com muita vontade de comer Só que assim, eu tenho muito medo de ficar nessa casa porque, ó, esse piso aqui, gente, é antigo A casa toda, ela é antiga, tudo antigo Então, eu tenho medo de descer nas escadas porque a escada faz muito barulho O chão faz muito barulho Mas, enfim, eu tenho que descer porque eu tô com uma fominha, eu queria comer alguma coisa, sabe? Mas, enfim, eu já tomei banho, já coloquei um pijaminha aqui Agora, literalmente, só falta comer alguma coisa porque eu não comi nada Não nada até agora, mas, tipo, não tô com tanta fome, sendo bem sincera Mas eu precisava comer alguma coisinha antes de eu dormir Porque eu, literalmente, vou passar uma noite sozinha dentro dessa casa gigante Eu tô com muito medo porque essa casa realmente, gente, é muito grande Eu sei, gente, que nesse bairro não pode acontecer nada comigo porque é bem seguro mesmo Onde a gente mora, onde é nossa casa, tudo Mas, né, dá um medinho tudo porque eu sou bem medrosa E já aconteceu umas coisas comigo no passado, então eu tenho muito medo É trauma, vamos dizer trauma, é muito trauma mesmo Mas é por isso que eu tenho medo E ficar nessa casa aqui gigantesca Vai me dar muito medo, mas, enfim Ai, vai dar tudo certo Eu vou arrumar minha caminha aqui, bonitinha Vou colocar um filme aqui pra eu assistir E daqui a pouco eu vou comer E já dormi porque eu já tomei um banho, já tô com uma pijaminha E, de verdade, gente, eu tô bem cansada Porque mesmo que eu não fiz nada o dia inteiro, eu fiquei bem cansada Sabe aquela preguiça, tipo, não sei explicar Mas, pô, é isso Eu acendi todas as luzes da casa Porque eu tenho medo, né, gente Eu sei que a conta de luz vai bater bem alta Mas eu acendi tudo porque eu tenho muito medo, como eu falei pra vocês Mas, tipo assim, é uma experiência muito louca Porque minha mãe, provavelmente, meus pais vão ficar mais ou menos sete dias, três dias Hoje é o primeiro dia E eu tenho muito medo de ficar aqui Eu acho que vocês já entenderam isso Mas, tipo, eu tenho que cuidar da casa Eu tenho que cuidar dos animais aqui Eu tenho que comprar comida também E, de verdade, eu não faço ideia que tem pra comer Eu acho que deve ter pão Pão em casa, que não falta Pão, mortadela e queijo Eu acho que as coisas aqui não faltam em casa é esses dois Ou três Que é o queijo também Queijo, mortadela e pó É Ai, meu Deus do céu Eu tô perdida Eu tô com medo, eu tô perdida Mas eu vou lá embaixo Comer uma coisinha E eu tô com muito medo, viu? Parece que eu ouvi um barulho lá embaixo Ai, eu não quero pensar na boagem Eu não quero pensar na boagem Ai, meu Deus do céu Ai, fecha a porta Gente, juro, eu tenho muito medo Vocês não têm Nossa, juro, eu acho que vocês não têm noção Vocês não têm noção Mas, enfim Queria que fosse você no meu lugar Dentro dessa casa gigante Ai, meu Deus do céu Tem pessoas que adoram ficar em casa sozinha Eu não sou essa pessoa Eu literalmente não sou essa pessoa Ai, mas enfim, gente Me deu uma vontade de comer Na verdade, eu não tô com muita fome Sinceramente, não tô com nada de fome Mas eu preciso comer antes de eu dormir Eu não tenho ideia de comida que deve ter aqui em casa Então eu acho que eu vou comer um pãozinho Pão dural, pão de boa mesmo, gente Olha essa escuridão Pelo amor de Deus Que isso, cara? Que isso? Ai, ai Ai, ai Sem luz Porque Eu não posso ficar na cozinha Nesse breu também, né? Que isso Sem ver aqui também Ai Isso Meu O que que eu vou comer? O que que tem pra comer nessa casa? Meu Deus Não tem nada Ai, eu vou comer um pão mesmo Que isso, cara Não tem nada, mano Enfim Eu vou fazer um pãozinho aqui pra mim Já, já eu volto É, gente Acredite ou não Essa vai ser A minha janta Enfim Eu vou comer aqui Bonitinho E eu vou pro quarto Para mim É muito bom esse pão Mas juro Tô sem fome nenhuma Já comi uns dois pões E eu falei que eu tô sem fome Não entendi nada Mas já tô muito cheia Já Mas enfim, gente Eu acho Que eu já vou dormir Uma das minhas coisinhas aqui Tudo bonitinho E vou dormir É Já comi agora Agora eu vou Dormir Porque eu tô Com um soninho Que meu Deus do céu Ai, ai Tô muito cansada Muito cansada É mesmo Sério Olha isso Que brilho Ai meu Deus Enfim Já comi Agora É a hora De dormir E sério Eu tô com muito medo De verdade mesmo Gente De ficar nessa casa Tipo Teve um escuridão Que tava Tudo Enfim, gente Eu acho que agora É a hora Que eu vou mimir Enfim Vou apagar a luz aqui E Vou mimir Ai Vou mimir agora Porque já é quase Meia noite Não sei Mas eu vou colocar um filme Na verdade Vou ver alguma coisinha E Eu vou dormir, tá, gente Mas é isso Não tem muita coisa pra gravar agora Comer um pão Ai Na verdade Eu nem sei se eu vou ver um filme Porque Eu já tô ficando com sono Sabe Mas enfim, gente É isso Quando acordar Eu volto com vocês aqui Então 3, 2, 1 E Ai, gente Enfim Bom dia Acabei de acordar literalmente Agora E Agora Deve ser umas 8 horas Amanhã E, gente De verdade Eu acordei muito cedo Como eu tô de férias Eu tô acordando muito tarde E Eu dormi com muito medo Porque eu dormi muito assustada Tive Tive Bastante pesadelo Ficava acordando toda hora Eu só queria ir Minha família de moça Tô com tanta saudade deles Só queria que eles voltassem de viagem Ou algo pra A minha mãe também comia Eu sei que pode ser Coruja, né Ela fica fazendo Então É Eu tenho que suportar um pouquinho Mas eu acho que eu vou me acostumar Primeira vez que eu dormi em casa Sozinha Me deu Um sustinho Mas Como é 8 horas da manhã E eu tô de férias E não tenho nada pra fazer Eu vou voltar a dormir Não sei se eu faço isso Eu levanto já Vou ver Mas Se eu voltar a dormir Eu vou Dormir lá no quarto da minha mãe Então tá bom, gente É isso Eu acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui Porque eu quase tenho A minha sonata mentira Ai, gente Mas, enfim Eu acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui Porque eu tenho quase certeza Que Eu vou dormir de novo Eu tenho certeza que eu vou dormir de novo Lá no quarto da minha mãe Porque eu tô com essa parte dela Toda bonitinha E é isso, gente Eu vou deixar esse vídeo por aqui E é isso Então é isso Deixem muito like Se inscrevam no canal Se vocês não são inscritos ainda E se vocês Querem ver como que vai ser tudo isso Se inscreva Se inscreva, viu Mas é isso Me dá boa sorte aqui nos comentários E é isso Valeu Falou Fui 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 Obrigado.